Boa noite, mais uma edição do Giro está no ar. Veja agora outras notícias desta terça-feira, 7 de agosto. Por causa das obras de drenagem no estádio Mineirão, na região da Pampulha, a BH Trans interditou na manhã de hoje a Avenida Otacílio Negrão de Lima na rotatória do Mineirinho, sentido zoológico Barragem. A obra tem previsão de 10 dias, com interdição da via de segunda a sexta-feira. A sustentabilidade é um tema sempre presente nas discussões que envolvem o cotidiano dos cidadãos. E as empresas também precisam se preocupar com questões ambientais, como o reaproveitamento de resíduos sólidos e o uso equilibrado da água. Veja mais informações sobre o assunto com Paulo Matheus. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais realiza nos dias 6 e 7 de agosto a Semana de Produção e Consumo Sustentável 2012. Quem fala mais sobre isso com a gente é Wagner Soares Cota, gerente de meio ambiente da FIENG. Wagner, nos fale mais sobre esse evento, o objetivo e a sua programação. Olha, o evento, nós já realizamos esse evento há quase 12 anos e ele tem por finalidade mostrar as boas práticas ambientais da indústria de Minas Gerais. Então ele é formatado com uma palestra mestra em que a gente levanta o tema e o problema e na sequência a gente faz uma apresentação de cases de sucesso da indústria de Minas Gerais. Nos fale também sobre o papel da indústria na sociedade e a responsabilidade desse setor na exploração de recursos naturais e a degradação do meio ambiente. A partir de 1992, que foi a Rio 92, essa coisa de economizar bens naturais ficou mais evidente e a indústria então assumiu essa responsabilidade de reduzir o seu consumo. Então reduzir o consumo é basicamente implementar tecnologias de aumento da capacidade produtiva. Porque todo resíduo gerado é produto ou matéria-prima não processada. Isso quer dizer que você não tem tecnologia suficiente para transformar essa matéria-prima. E qual que é a importância para a indústria de se discutir? A gente vê que está todo mundo falando sobre meio ambiente, sustentabilidade. Qual que é o papel da indústria nessa discussão? Olha, o papel da indústria nessa discussão é mostrar para a sociedade que não apenas a produção tem a sua responsabilidade, mas também o consumo tem a sua responsabilidade. Muito obrigado, Wagner, pela entrevista. Paulo Matheus para o Giro. A média de denúncias registradas no Disque Direitos Humanos superou no primeiro semestre de 2012 o mesmo período do ano passado. De janeiro a julho foram registradas 2.301 denúncias contra idosos, mulheres, pessoas com deficiência, entre outros assuntos, resultando na média de 328 ligações por mês. O serviço funciona de domingo a domingo, 24 horas por dia. Pode ser feito de telefones fixos ou móveis. Basta discar sem. O Giro de hoje fica por aqui. Entre em contato com a redação da PUC-TV pelas redes sociais. Nós estaremos de volta amanhã. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau. Tchau.